Beleza gurizada, estamos aqui no Shwank, estou meio ruim E não, estou bem ruim, ontem eu e o Luquete, o Logan e o Leonay ali Primeiro, começou tudo aqui, fizemos uma janta aqui O Coitinho lá de Minas fez uma janta aqui pra nós E nós jantemos, tomamos umas amistel e coisas aradas Daí acabou, peguei duas caixinhas do Luquete Daí acabou e nós fomos lá pra cima E o meu caminhão estava lá, estava lá do lado arrumando E nós comecemos a tomar lá e tomar e tomar Aí eu já tirando, estava lá, nós acordamos, já peguei o municinho Já fizemos um dia aí lá Só sei que nós ficamos até umas 6 horas da manhã, a hora que eu fui pro caminhão Rui, ficou ruim ainda Olha o carro do Luquete lá, careta, né Olha o mês, é top, chegou a dois Pelo amor, as rodas Ai, gostei, gostei, gostei A hora que eu ia, gostei Gostei aqui, para o maior condicionado E o time vai vir ali, dito, hein Sia que ele tá me ensinando, caramba Sia que eu não, Naya Eu achei que era o Jack Ah, tá gordo igual o Jack, meu Deus Ah, eu vou lá tomar um café que tá morrendo A hora assim que ele pegou antes Que legal mostrar pra vocês o caminhãozinho do Moab Do Moab Que era o do Chasquate Esse caminhão é lindo demais Fizeram uma reformada na carroncelia Parece riquinho, não Olha o Misa, tá nervoso o Misa, né Misa? Oi, depenou tudo O que tu fez aqui, primo? A toalha do Moab Não tirou nem a toalha do Moab Tu é louco Depenou o caminhãozinho Perdeu Oloquete Cadê esse povo? Que sumiu tudo, hein? Tava tudo aqui O cara quando é muito trabalhador Ele trabalha assim, né Ele trabalha sentado, né A caixa de ferramenta é pra sentar Né? Hein? O que tu acha? O que tu acha? O que tu acha do nosso amigo ali? Trabalhando sentado O servicinho que eu queria, né Sombra e Água Fresca Vai aonde, né Os caras são arreados, né Tu é doido Olha a galera do que a gente tá em peso aí Pincheiras E o bauzão tá lá, torto Sem cavalar aquela moto Aquela moto, aquela mola Olha aqui Olha aqui Olha aqui O bagulho é top demais, moço Pesão, pia Só os barcos Só os carrão, né Caralho no gralo, hein Tu é doido, moço Só no apetinho O que é isso aí, Kátia? Aqui Olha, cadê o bundinho aí, cara Cadê o teu pai, César? Saiu Tá saindo demais, né Olha o bundinho, tá aqui Olha o bundinho Fazendo esse vinho pra eu ir É, o bundinho É o filhinho dele, não sabia? Bundinho Olha a bundinha dele, cara É, tem uma bundinha bem redondinha, cara Se fosse uma mulher não tinha essa bunda Beleza, gurizada Tô aqui chegando aqui pra fazer o orçamento aqui do baú Aí tem um orçamento ali Ver quanto tempo que vai pra arrumar Empresarada Tem um coirzinho gelando já de novo, né Tinha furado o radiador de novo ali O radiador do caminhão tava pegando o radiador do ar-condicionado Daí furou Daí foi pra isso que parou de funcionar Fazer tudo, gás, cagurado Partiu casa agora, né Vou encostar o balco a uma semana que vem Tem tudo dominado Sábado, o que vem, se Deus quiser, eu vou meter o maracujá Se Deus quiser vai dar tudo certo E domingo eu tava em casa e eu fiquei só de bago ali nos comentários ali de Nos comentários ali do vídeo que o Jonathan botou ali quando bate o bala lá Aí tem que dar no comentário que eu vou te contar Que nem tem uns comentários lá É cupim de ar-condicionado, não sei o que Agora eu vou ter culpa Que o radiador do ar-condicionado furou Que culpa que eu tenho Cupim de ar-condicionado Eu vou ter culpa do radiador ter furado Quem sabe fui eu que tinha furado Nossa, o Gabrielzinho lá Toma, nos olhos Isso é top, né Matei tacaruga, matei tudo Eu sou louco da cabeça Daí olhando os comentários lá E os caras lá Destruidor, bateu o VM Bateu Bateu a piquinha agora Eu bati porque eu quis de certo Eu entrei no bar lá no VM porque eu quis Foi porque eu quis que eu entrei lá Os caras falam as coisas sem pensar Quem fala isso aí não é o motorista Quem fala isso aí não é o motorista Porque o motorista sabe Quando acontecem essas coisas não é porque o cara quer Ninguém bate porque quer Ninguém vai bater no caminhão porque quer Ninguém vai bater no baú porque quer Agora, olha, tem cada um time mesmo Só por Deus, né Só por Deus e um caminhão de ane Tu é doida Agora, cada um com seus pensamentos Vai fazer o que, né Se os loucos pensam assim Compre eles Tomara que na vida deles seja tudo perfeito Porque eles nunca é Nunca acontece nada de ruim Porque quando acontecer Aí os loucos vão começar a falar Anco, vim de pé e coisa nada Não, olha Eu vou te contar Aí eu não dou bola pra isso aí Eu sei do que eu sou Eu sei do que eu faço Eu sei do que eu não faço Eu sei do que eu tô errado Eu sei do que eu não tô Eu sabendo, eu tendo a consciência do que eu sei E tá bom demais O resto, ó Entra aqui e sai aqui Não podemos se apegar nisso aí Nem um pouquinho Agora vamos dar Chegar ali no Zezo Largar o caminhão E ir pra casa Na toda E essa semana Eu vou subir lá pra Pra Curitiba Lá pros cruz Tá na banda lá O Marcio tá falando Pra eu ir pra lá Eu vou pra lá Dar uma passeada Ficar em casa parado mesmo Vou pra lá Fazer uns vídeos Que é a Emel Que é aquela chata Vai Keep that sound